Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, pessoal chegou um lote aqui bacana de jabuticaba sabará, tá produzindo, tá mudas adultas, mudas aí, essas daqui estão com um tamanho bem maior do que as anteriores, tinha só uma muda, quantos galhos, o valor dessa sabará adulta tá custando 400 reais, chegaram aí 4 mudas hoje, olha que bacana, a gostura desses troncos mesmo na parte alta também chegou um lote de açaí, açaí e pupunha, essas mudas são 25 reais, esse cliente aqui negociou consegui fazer pra ele a 22 reais, muda de açaí, muda de pupunha sem espinho, a massa aí tá bem alta, a folha tá batendo aí 1 metro e 60 de altura, olha que lote top que chegou aqui, dá cabeludinha, pessoal, mas vocês não tem ideia quantos botões florais, tá muito florida mesmo, altura das mudas aí, 1 metro e 70 até 2 metros de altura, tá toda florida, essa aqui é a cabeludinha amarela, tá, muitas pessoas confundem ainda, acham que guaquica é a mesma coisa de cabeludinha, mas não é, a guaquica amarela é outra frutífera, tá, da mesma forma como a cabeludinha, apesar de serem muito parecidas, a guaquica, a cabeludinha, né, a diferença é porque a cabeludinha tem pelos no fruto, o bacana dessas cabeludinhas aqui, que são mudas aí muito bem floridas, mudas que já produziram por mais de um ano, olha que bacana, tá, muito, mas com muitos botões florais, o valor dessas mudas 80 reais, aqui é o lote da cabeludinha amarela, a 20 reais, vai chegar um lote aí, tá, um pouco maior do que esse, um pouco maior não, bem maior, acredito que essas mudas já devam produzir, tá, assim que eu ver flores nessas, nelas, vou tá divulgando, tá pra chegar hoje, mas acredito que pelo horário não vai chegar tempo de mostrar a vocês, mas é só pra tá deixando informação, pra quem tiver, querendo comprar uma muda, ah, não quero a de 20, que tá muito pequena, é um, ou 90 centímetros, um metro, eu quero uma já produzindo ao próximo de produzir com preço mais em conta, então já sabem que vai chegar com mais barata do que aquela de 80 reais, tá, eu vou tá mostrando amanhã no vídeo a vocês, essa matriz aqui de fruto do milagre já foi vendida por 200 reais, tá, tá reservada pro crente, eu já mostrei ela no canal aí, segurando mais de 200 frutos, ela tá muito, mas olha a quantidade de flores, ó, e olha quanto essa copa tá, tá larga, né, vocês teram ideia, é muito galho mesmo, tá muito florida, ela tá, ela tava cheia de frutos, o fruto madureceu e caiu, agora tá vindo com flores de novo, né, produz o ano todo, e aqui o cambucá, né, pessoal, olha só o tamanho, o pássaro já tava hoje aqui, o caga-cebo, né, que eles chamam aqui, lá na parede a chamava ele, a gente chama de sibito, mas olha o tamanho desse cambucá, aqui é um cambucázeiro baixinho, mas fica difícil até de mostrar devido a quantidade de galho que ele tem, mas olha o meu dedo aqui próximo, o meu dedo some, ó, ó, tá, alguns perguntam se é parecido com jabuticaba, alguns chamam até de jabuticaba amarela, pessoal, o cambucá, eu gosto muito, tá, é uma fruta muito doce, muito saborosa mesmo, chegou também saputi, mais mudas de saputi, e olha como é que as mudas estão, ó, cheio de frutos pequenos, escondidos, ó, vou tentar mostrar mais aqui a vocês, olha só que maravilha, ó, a quantidade de frutos, são várias mudas, tem outras aqui, ó, com muitos frutos, olha aí, que maravilha, aqui é o mamei, aqui é jabuticaba azul, tá, muda aqui batendo, ó, tem muda aqui batendo dois metros de altura, dois e dez, um e noventa, o mais importante é que já produz, né, olha o tronco como é que já está marmorizado, tá vendo, como é bonito o tronco dessa jabuticaba azul, e lembrando que seus frutos são muito grandes, tá, eu arrisco a dizer que é uma jabuticaba azul, pode-se dizer até que é uma olho de boi, ao menos a minha matriz aqui segurou frutos muito grandes, algo que eu não tenho mostrado a vocês, ó, é pimenta do reino, ó, mesmo um saquinho pequeno, muito produtivo, ó, que é uma única muda, olha aí, o valor dessas mudas, assim, cheio de frutinho, tá, a trinta reais, cheio de pimenta, né, e lembrando, pessoal, a nossa opção aqui, que a gente julga que é o melhor adubo, é adubação orgânica, bom, torta de mamona, farinha de osso calcinada, farinha de osso comum sem ser calcinada, esterco de galinha, tá vendo, bem curtido, triturado, esse aqui é o melhor adubo pra mim, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó, 0800, olha as minhoquinhas ali, já, tudo isso aqui é um monte de minhoca, pessoal, olha quantas minhocas, tá acendendo a lanterna aqui, tá vendo, minhoca californiana, aqui eu já botei umas casquinhas de cajá que eu comi aqui com o meu filho, aqui tem umas cascas de legumes da nossa cozinha, a casca de ovo eu boto direto no vaso, não vejo necessidade de botar a composteira, esse tipo aqui de adubo, não existe adubo melhor do que ele, tá, porque o adubo que é feito, o composto orgânico que é feito com o resíduo da cozinha é melhor, por conta, devido a diversidade de alimentos que você coloca, tem casca de cenoura, de beterraba, de batata, de frutas, né, casca de abacate, semente de abacate, tudo quanto é casca de legumes, frutas, a gente coloca, a gente procura evitar coisa cítrica, botar em excesso, tá, geralmente a gente nem coloca aqui casca de cítrica, quando vai botar alguma coisa assim, é de laranja e muito pouco, e as californianas comem, tá, elas são terríveis mesmo, são vorazes, o esterco que eu mostrei pra vocês, ali, galinha, tá, 20 quilos, tá 30 reais, terra adubada verdejando, a minha melhor terra aqui da nossa região, vendemos elas aqui a 12 reais, pra quem vem retirar fazemos a 10, temos também bocache, um quilo de bocache, tá custando 30 reais, temos também bocache líquido, temos 01, tá 20 reais, terra de atomácia, também temos disponíveis, forte fruta, forte bocache, vários tipos de saquinho, tá pessoal, pra quem quer, pra quem quer plantar, ó, vários tipos de saquinho, saquinho é 15 por 25, 20 por 25, 40 por 40, tá, o valor desse saquinho a partir de 10 centavos, tá, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, você pode tá consultando aí pelo nosso WhatsApp, e temos vários outros tipos, né, de substrato, que é a caminha da pantera, temos carolina sóia, a gira expandida, substrato pra orquídea, vários tipos de substrato, pote, e vasos de concreto também, espero que tenham gostado do vídeo, amanhã vou tá divulgando, as frutíferas que vão tá chegando hoje à noite, tá, vou tá aqui pra tá recebendo, e lembrando que funcionamos de, de segunda a sábado, de segunda a sexta, das seis, das, das, oito às dezessete horas, ao sábado, das nove às dezessete, e domingo a gente funciona por agendamento, temos funcionado todos os domingos, mas a gente fala que, falamos que funcionamos por agendamento, que é pra não fazer ninguém dar viagem perdida, pra você, é, comunicar que tá vindo ao, no domingo, tá, esse domingo mesmo, vamos tá recebendo aí alguns clientes, que marcaram, e vamos tá atendendo, então, espero que tenham gostado do vídeo, sou grato pela atenção de todos, fui abençoado, e vamos lá, tamén, vamos lá, ó e vamos lá, nos vamos lá, eu tô, ó ó ó ó